Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam muito bem-vindos ao nosso ICL Mercado e Investimentos. Hoje, sexta-feira, depois da quinta-feira aí de ressaca, Mercado se recuperando nessa sexta, daquela quinta que foi um baque. Mas a gente tem outros assuntos aí para falar com vocês, vamos falar do desenrola, vamos falar de arrecadação. Então um monte de assuntos ainda para falar nessa sexta-feira, vamos falar de índice de atividade também aí dos países que foram divulgados esses índices agora de manhã. Então bastantes assuntos para a gente falar, mas antes quero dar bom dia para o André. Bom dia André, tudo bem com você? Bom dia Débora, bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje o mercado de ressaca passou alguns dias aí na farra e hoje aí está um movimento bem lento, poucas coisas acontecendo. Mas a gente tem algumas coisas importantes para tratar, principalmente essa notícia do dia aí da arrecadação fiscal. Está dando bastante pano para a manga. O Haddad e o Ministério da Fazenda ligaram um sinal amarelo. Mas a gente vai tratar um pouco depois aí dessa notícia porque, como sempre, a gente vai começar agora falando dos mercados mundiais. Vamos ver como que está o mundão, notícia no nosso site Jó, só para vocês já começarem a ver que tem uma parte um pouco mais explicada aí no nosso site sobre como que abriu os mercados. Mas Débora, como que está então esse mundo, a Ásia principalmente aí? A Ásia tem alguma novidade aí que você possa trazer para a gente? Tivemos novidade na Ásia sim, André, e movimentos mistos por lá. Quando a gente fala movimento misto é que parte das bolsas sobem e parte das bolsas caem no mesmo dia por motivos distintos. Então, o que aconteceu no Japão, por exemplo? O Japão, como a gente sempre fala aqui, é uma bolsa mais aí sensível ao movimento dos juros dos Estados Unidos e movimentos de Nova York de uma forma geral. Então, a gente teve ali o Nikkei 225 caindo nessa manhã, caindo mais de 0,5% e aí pelo motivo justamente de reflexo de ontem. Então, ontem foi um dia muito negativo, não só no Brasil, mas no mundo como um todo e a gente vai explicar o porquê disso. Mas o Japão refletiu isso. E lá no Japão também a gente teve a decisão de política monetária, que não surpreendeu, eles mantiveram a política monetária por lá, que é até chamada de acomodatícia, uma política monetária ali que está no mesmo patamar há bastante tempo, da mesma forma há bastante tempo, previsão de mudança para o ano que vem, mas ainda com essa manutenção dessa política monetária no Japão. Então, não foi esse motivo que derrubou a bolsa lá. O que derrubou a bolsa lá foi justamente esse vento negativo vindo de Nova York. Por outro lado, as bolsas da China, e aí a gente fala não só da bolsa chinesa, o Xangai Composto ou o Shenzhen, mas a gente também fala de alguns índices ali mais ligados à China, como a bolsa de Hong Kong, todos eles ficaram no movimento positivo porque a gente teve uma mudança lá, principalmente em Xangai e Pequim, de estímulos para investidores estrangeiros. Então, aqui a gente tem o Xangai Composto, vou colocar aí na tela para vocês, e a variação do dia anterior então foi 1,55 positiva, mantendo aí, quebrando na verdade a sequência negativa que a gente vinha vendo, e a gente tem Ibovespa em alta, o dólar em queda nessa manhã, puxado pelo índice de commodities que está subindo, voltou a se recuperar, principalmente minário de ferro. Mas isso é assunto para daqui a pouco, porque a gente também tem um pouquinho aí de Europa, né André, para falar. Então, tem bastante coisa que aconteceu na Europa, né, como que estão os mercados lá para que esteja o anúncio do PMI, né, que são aquelas pesquisas mensais que tratam de indústria, atividade econômica como um todo, e parece que teve um certo reverberou aí nos mercados europeus agora nessa manhã, né, então como que, o que aconteceu aí, né, graças a esse PMI que foi divulgado agora, Débora? As bolsas por lá estão negativas, André, então a gente tem um movimento, na verdade, não todas negativas, porque o Reino Unido continua positivo por conta dos juros ontem, então eles seguem nesse movimento, mas todo o restante da Europa opera no terreno negativo hoje, então as bolsas em queda por lá. Quando a gente olha o PMI, né, eu gosto sempre de explicar, porque quando eu falo de PMI, ou índice de gerente de compras, ou índice de atividade dos gerentes de compra, aí muita gente tem dúvida no chat, então eu vou explicar rapidamente o que é. O PMI é uma medida que mede ritmo de atividade econômica em setores de forma composta, e aí ele tem um patamar de 50, né, e aí acima de 50, aqui está em percentual, mas são pontos, acima de 50, aquela atividade mostra aceleração, ou mostra expansão, ou, e abaixo de 50, ela mostra contração. E a gente pode estar mais distante ou mais próximo do patamar de 50, e com aceleração na expansão e também diminuição ali da contração. O que aconteceu na Alemanha, por exemplo, né, o PMI composto de setembro ficou em 46,2, então ele se aproximou do patamar de 50, a projeção ia ficar em 44,6, então ele surpreendeu o mercado, e ele saiu de um patamar de 44,6 no mês passado. Essa alta de setembro foi puxada pelos serviços, né, então a gente vê que os serviços que puxaram esse PMI para cima, porque o PMI industrial ficou praticamente aí próximo da projeção, mas muito próximo também do mês passado, de agosto. Lembrando que esses dados são preliminares, eles são como se fosse uma primeira leitura desse PMI, os dados consolidados saem no comecinho do mês que vem. E aí o PMI industrial está bem distante dos 50 na Alemanha, mostrando uma contração da indústria, né, e uma contração que inclusive teve uma diminuição, mas ainda está bem longe dos 50. Na zona do euro como um todo, a gente vê um cenário parecido, né, o PMI composto, ele subiu um pouco, puxado pelos serviços, e o PMI industrial, que mede a atividade do setor industrial, ficou bem ali estagnado. No Japão a gente teve surpresa, então apesar do PMI ter ficado positivo lá, não foi suficiente para animar as bolsas, a gente vê que ele ficou ali em 52,6% no composto, 51,8% no composto, mas a gente vê aí uma mudança, né, e aí muito próximo da projeção do PMI de serviços e do PMI industrial. Então aqui a gente vê praticamente uma estagnação do Japão, mas a previsão aqui era de queda, principalmente no composto. Então ele acabou, ficou abaixo do mês passado, mas superou a expectativa do mercado. E no Reino Unido, né, aqui para fechar, a gente teve praticamente uma estabilidade no PMI composto e uma mudança aí basicamente no PMI de serviços, que ficou em 47,2%, abaixo da projeção e abaixo do mês passado. O que puxou no caso do Reino Unido, que foi diferente dos outros casos da Alemanha e da zona do euro como um todo, é que por lá foi o PMI industrial que acabou puxando o composto para cima. Então aqui a gente tem algumas surpresas, principalmente no Japão, em relação à previsão, mas um cenário bastante estável aí dos PMI como um todo. Então basicamente está, surpreendeu, não está tão ruim quanto poderia estar, mas não está nada bom também ainda, né Débora, porque estamos longe, não estamos ainda em ritmo de aceleração, né, então a gente está simplesmente reduzindo a contração dos setores, dos serviços e da indústria. A gente sabe que a Europa está sendo muito afetada aí, principalmente pela guerra entre Rússia e Ucrânia, dependência de energia desses países em relação à Rússia era muito grande, continua sendo muito grande, então a zona do euro e a Europa como um todo está tendo, estão, muito problema com tudo isso, né, então vai demorar um pouquinho ainda para a gente ter um certo ritmo de atividade industrial e para ajudar, né, a gente tem lá aquela política monetária que o Banco Central inglês não aumentou a taxa de juros, mas o Banco Central Europeu aumentou a taxa de juros, né, então mais um freio aí na economia deles aí para ajudar. Quando a gente olha, André, o PMI, a gente vê que só o Japão está no terreno da expansão, o restante está no terreno da contração, né, e quem também contraiu e caiu parece que foi a arrecadação, né, aqui do Brasil. Exatamente, a gente teve um problema aí de arrecadação, terceiro mês seguido, né, notícia no nosso site, inclusive, que a arrecadação aí teve queda, porque alguns fatores aí que a gente vai explicar com mais detalhes para vocês, mas até o próprio Fernando Haddad aí, ele está, ele ligou o sinal amarelo aí, porque ele se enfiou no buraco e vai precisar, né, de uma arrecadação boa para cumprir a meta fiscal, né, então, esse aí é o dilema que o Haddad está vivendo. E foi quem, André, que setor, vamos, vamos, acho que é um setor conhecido aí que puxou essa arrecadação para baixo, é um ator que a gente fala bastante aqui. Sim. Quem que foi, André, conta para a gente. Exatamente, foi a indústria que conseguiu, a gente está tendo aí uma queda anual de 1,34% da arrecadação na indústria, então, o setor de serviço está melhorando, o setor comercial está melhorando a sua arrecadação em relação ao ano passado, a massa salarial, porque os brasileiros estão com mais emprego, estão com melhor reina, também está melhorando, e aí é o setor de industrial, que fez uma queda, e também as importações também, né, então, a gente abriu os dados e foi ver, assim, por que a arrecadação caiu tanto? Primeiro fato, a gente está tendo um nível de importação bem menor esse ano, porque a gente está vendo que expandiu a quantidade de exportação, reduziu-se a quantidade de bens importados, e isso está até me trazendo melhores resultados na nossa balança comercial. Mas, como consequência disso, a gente está importando menos, a gente está arrecadando menos com impostos sobre importação, então, esse é um dos primeiros motivos. Segundo motivo, a baixa atividade industrial que a gente tem esse ano. E o terceiro motivo, que esse ano não tem eleição Paulo Guedes e Bolsonaro. Aí, o que que acontece? O que que aconteceu ano passado, vamos ver se vocês lembram, né, mas é bom para refrescar a memória das pessoas. Você teve antecipação de receitas, pegou-se dividendos da Petrobras para aumentar a quantidade de arrecadação, para gastar com eleição, você teve uma série, você teve também privatizações, coisas que estão ocorrendo em bem menor volume agora nesse ano, então, você tinha uma série de receitas extraordinárias que não estão mais entrando nesse ano. Tanto que, se você pegar os dados sobre a arrecadação e controle da Receita Federal, ela está até maior em termos reais, ela tem um aumento de 0,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Só que, você pega as receitas extraordinárias, que são de outro, que são administradas por outros órgãos federativos, essa queda, você tem uma queda de mais de 22% em termos reais. Isso daí está fazendo, então, com que a gente tenha uma queda no acumulado, essa queda já está de 0,83%. Então, esses são os motivos. Então, a gente está conseguindo arrecadar mais com salário, com serviços, com comércio, só que a indústria está mal, a indústria está mal, a gente está arrecadando um pouco com a indústria, a gente tem que estar importando menos, então, a gente está arrecadando menos com a importação e a gente não está fazendo aquelas... Antes, chamava-se de contabilidade criativa, né? Esse termo sumiu, impressionante, esse termo sumiu aí da imprensa, né? Mas, a gente chamava-se de contabilidade criativa, você antecipar receitas de dividendos da Petrobras e começar a vender tudo para gastar em eleição, então, esse ano não tem. Então, esse é o motivo, mas, de qualquer jeito, Débora, o governo ligou o sinal de alerta, a gente está falando aqui faz tempo, o governo que criou esse problema para ele mesmo, fazendo esse arcabouço fiscal aí, então, agora ele vai ter que ir atrás, né? Vai ter que cumprir. E a gente tem também notícia, aí notícia melhor, pelo menos, para o nosso bolso, para os brasileiros endividados, porque segunda-feira temos aí a nova fase do desenrola, né? Então, vai começar agora a segunda fase do desenrola, né? Agora, negociações são para dívidas de até 5 mil reais e você vai ter uma parcela cada vez maior, assim, já que são dívidas maiores, também devem entrar mais coisas, né? Então, existe uma previsão agora de maior quantidade de cartão de crédito, por exemplo, entrando agora, né? A gente teve pouco ainda, renegociação de dívidas de cartão, por enquanto, mas a gente vai ter, não é ainda, a gente ainda está na fase de inscrição, é bom a gente alertar aí o nosso telespectador que não vai começar ainda, né, a renegociação. A gente está ainda na fase da inscrição das pessoas que querem fazer parte do desenrola e das empresas que vão fazer parte, não é isso, Débora? É isso mesmo. E lembrando que a gente já passou aí por duas fases, né? A gente teve a primeira fase, que eram aquelas dívidas até 100 reais, né? Que dívidas de pessoas que ganhavam até dois salários mínimos e dívidas até 100 reais. Depois nós tivemos a segunda fase, que era de rendas de dois salários mínimos até 20 mil reais. E aí outras dívidas, né? Que não tinham ali um limite, aí entravam algumas questões de financiamento, de bancos também, aí cada banco ali, né, tendo o seu tipo de renegociação. E agora a gente vai para a terceira fase, que é justamente essa fase de duas pessoas que ganham até dois salários mínimos com dívida de consumo até 5 mil reais. Então, enquanto a gente tinha aquela limitação lá no começo, agora ela foi estendida, André. É muito importante que se desenrola, por quê? Porque a gente tem que fazer com que esse dinheiro que estava sendo utilizado para pagamento de juros e de dívida comece a entrar na economia real, saia do banco e entre na economia real e aqueça o consumo. Por exemplo, das famílias e das pessoas. Quando você tem, então, uma parte do orçamento tão grande, destinada justamente para o pagamento dessas dívidas, as pessoas, além de tudo, elas têm medo de gastar para o futuro. Então, elas não fazem dívidas grandes, elas acabam... Já que, em boa parte, as pessoas se endividaram para o básico, inclusive na pandemia, né? A gente tem que lembrar disso. Teve gente que se endividou para comer, para pagar a conta. Então, é isso que aconteceu. Então, você tem que cada vez mais fazer com que esse dinheiro saia do setor bancário e entre no comércio local, entre na vendinha, entre no restaurante, no barzinho. Então, é esse que tem que ser a proposta. Então, esse desenrola vai ajudar a ter uma parcela maior que o brasileiro tenha de dinheiro para colocar na economia real e não ficar só pagando dívida, Débora. Exatamente. Temos também novidade no programa Remessa, né? Que saíram aí novas adesões na Remessa. Conta aí para a gente o que mudou. Essa aí é a grande dor de cabeça, né? Porque a quantidade de fake news, a quantidade de... Você entra no Twitter, assim, todo dia tem alguém reclamando que foi taxado, né? É impressionante, daí você vê a nota fiscal do cara, ele era para ser taxado, que gastou mais de 50 dólares mesmo, né? Mas tudo bem. Então, a gente tem aqui notícia no nosso site também, né? Que agora duas novas empresas acabaram de aderir ao Remessa. Então, ela vai... Notícia do Remessa, gente. É a próxima. Aí. A inclusão da Shopee e do Mercado Livre no programa Remessa Conforme. Para quem não sabe, quando você tem aquela sua compra lá, a camisa tailandesa do Palmeiras, que realmente não foi uma grande coisa ontem, né? A camisa tailandesa aí do seu time de coração, aquela comprinha que você tem lá na Shine, aquela besteirinha que você compra lá na AliExpress. Então, ela era... Ela deveria ser taxada, é que você tinha um controle um pouco complicado, né? As pessoas não estavam fazendo um controle muito bom aí, estavam deixando passar, meio controle cego lá, e daí você não tinha essa taxação. Aí começou a aumentar a fiscalização e começaram a taxar as compras, porque toda compra era taxada. Você tem, então, inclusive, imposto sobre importação. E, né, gente, não vamos achar que isso é que caiu o imposto sobre importação e começaram a fiscalizar mais. Na verdade, o que não está sendo... Caiu a importação em volume. A gente não está exportando máquina, não está importando equipamento. Em suma, é esse o volume. Não é só comprinha na Shine, na Shopping, no Mercado e na AliExpress que vão fazer com que a queda do imposto sobre importação caia tanto, né? Mas tem essas duas novas empresas que entraram. Então, se você comprar um produto até 50 dólares, quem aderiu a esse programa, agora você tem a Shopping e o Mercado... Se você comprar coisas do Mercado Livre de fora, do Brasil também, você vai poder ser isento do imposto. Só vai ser cobrado o ICMS e aí você reclame com o seu governador local. Aí, se você for cobrado isso, aí já não é a culpa do governo federal, tá bom? Cada um cobra os impulsos que devem. É, e eu acho que o que vale ressaltar aqui, vale lembrar, é que antes, né, as compras de 50 dólares que eram feitas ali de um estabelecimento, né, de uma pessoa jurídica, muitas vezes eram trazidas aqui para o Brasil como remetente de pessoa física para burlar esse imposto que existia, sempre existiu. E aí, quando começou a ventilar ali uma ideia de que a gente ia ter ali uma maior fiscalização e as pessoas começaram a ser taxadas, porque justamente tinha quase ali uma... Era realmente uma burla, né, era uma forma de burlar esse sistema, essa remessa vindo da pessoa física, porque a gente tinha aquela coisa de presente, né, se alguém te manda um presente do exterior até 50 dólares, ele não teria ali que ser taxado. E aí as pessoas lá dos outros países começaram a mandar com a pessoa física para tentar burlar esse sistema, e aí isso começou a ser olhado mais de perto. Só que isso deu um revertério, né, então... Mas a compra de pessoas jurídicas existia já, essa tributação. Mas como deu esse revertério, deu muita fake news em relação a isso, começou o programa Remessa, quem aderir a Shopee, Mercado Livre e outras que já aderiram a esse programa, aí sim as compras vão ser isentas até 50 dólares, e aí sim uma mudança, né, porque antes era realmente uma forma, quase um jeitinho, que se dava com essa remessa vindo com o nome de pessoa física e não do comércio que te vendia. É, exatamente, né, basicamente estava sendo feita a coisa errada, a gente está reclamando que agora está sendo a coisa certa, né. E, Débora, hoje é sexta, mas parece que o mercado sextou muito rápido, né, porque está até de ressaca já hoje. É isso mesmo? Por que o mercado brasileiro está com essa ressaca tão grande aí? O Copom aí deixou o mercado meio de ressaca, Débora? Na verdade, hoje o mercado tomou um remedinho para a ressaca, né, não vou fazer propaganda, mas ele tomou um remedinho para a ressaca porque ontem ele passou ali o dia realmente sofrendo de dor de cabeça. O mercado ontem deve ter se inscrito aí na palestra da Monja Coin, porque eles deviam estar estressadíssimos. E aí, por que que isso aconteceu? Ontem a gente teve queda de mais de 2% aqui no Brasil, 2,15% no Ibovespa, né, tivemos aí queda quase de 2% na Nasdaq, né, então quase ali 1,84%, né, o Dow Jones e o S&P caindo também mais de 1%, então um dia muito ruim. E aí as pessoas começam também a ventilar algumas coisas aí duvidosas. Ah, é porque caiu os juros e o mercado não gostou, né, não é isso, né, não foi isso que aconteceu e o meu papel aqui é explicar realmente o que aconteceu. Então a gente teve dois fatores, quando a gente olha Brasil, que levaram a essa queda de 2,15% no Ibovespa e alta do dólar, eu explico depois. Então, pensando na queda de 2,15% do Ibovespa, o primeiro fator que trouxe essa queda para baixo é que o mercado se decepcionou com o comunicado depois da decisão de política monetária. Então, como teve aquela manutenção de ritmo, não teve nenhuma indicação que isso possa acelerar nesse ano, o mercado que queria um corte mais acelerado no final do ano, principalmente, uma parte do mercado ainda tinha esperança que isso acontecesse e fosse sinalizado, se decepcionou. Então esse é o primeiro ponto, né, que não vai ter um corte mais acelerado no fim do ano, como era esperado aí por parte do mercado. Outro ponto foi a sinalização que a gente falou ontem, lá do Banco Central dos Estados Unidos e do Jeremy Powell, que preside a instituição, que sinalizou que o combate à inflação fica no centro, então caso tenha ali algum movimento, eles podem subir juros de novo, que eles vão olhar dados de emprego. E ontem os auxílios, os pedidos de auxílio-desemprego ficaram abaixo do esperado e o mercado não gostou, né, e a gente já explicou o porquê que isso acontece, né, é até ruim falar isso, mas as pessoas pediram menos auxílio-desemprego nos Estados Unidos e o mercado se frustrou porque queria mais desemprego. E também a gente tem aquela sinalização no fim do comunicado do Fed e do pronunciamento do Jeremy Powell que ele pode aumentar juros se precisar. E aí o mercado ficou maluco com isso, né, as taxas dos rendimentos das préjores, que são os títulos da dívida dos Estados Unidos, subiram absurdamente, absurdamente assim, para patamares que a gente estava vendo, né, ele tinha dado um pico, aí voltou a cair e voltou para o pico. Então isso aconteceu ontem, as taxas aqui de juros também subiram em reflexo dos Estados Unidos e aí esse sentimento de aversão ao risco, né, que é de tomar risco num momento que você tem altas de, essas altas nos rendimentos de títulos de dívida, ele acaba acontecendo, porque a pessoa prefere, num momento de incerteza, buscar esses investimentos mais seguros. Então a gente teve uma queda global aqui das bolsas, né, não foi só no Brasil e o dólar subiu por dois motivos. Um porque a gente teve uma saída muito forte de recurso de renda variável, de bolsa, justamente por conta dessa busca do, desse mercado mais seguro, principalmente lá nos Estados Unidos, então esse fortalecimento do dólar, não só frente ao real, mas frente a outros países também, né, mas o real foi o que mais se desvalorizou entre os emergentes. E aí a gente tem um segundo fator, a gente tem um grande volume de recurso aqui no Brasil, muito especulativo, que aí sim no corte da Selic ele sai, né, buscando um rendimento melhor em outro mercado. Mas aí é algo de ajuste de curto prazo, isso aí é esperado que aconteça. Agora o movimento da nossa bolsa não teve nada a ver com o mercado não gostar da decisão do Copom, e sim pelo mercado querer mais corte dos juros. Então, uma coisa que é impressionante é que basicamente a curva de juros, a gente chama de empinar, né, porque a curva de juros de todos os países, ela se elevou consideravelmente ontem, né. Todo país aí, parece que agora na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, no Reino Unido, que faz parte da Europa, mas não está mais na zona do euro, né, não tem mais o Banco Central Europeu ditando regra, né. Então, parece que todo o país agora está esperando esse aumento da taxa de juros. E aqui no Brasil, né, se você tem, então, todo mundo fugindo do risco, né, o que acontece? Todo mundo vai para os lugares que eles acreditam que sejam menos arriscados, que se chama títulos públicos norte-americanos. Ainda mais com a garantia, quase que o Jeremy Powell deu, que daqui a 45 dias vai aumentar a taxa de juros lá. Então, eles já vão deixar o dinheiro paradinho, bonitinho lá. Quando vão aumentar, eles, é, provavelmente, ou eles vão realizar lucro e vão começar a buscar risco de novo, ou eles vão permanecer, dependendo até do comunicado, né, para saber se vai aumentar mais um pouco antes ou depois. Mas, Débora, vamos então ver, hein, como que o mercado aqui hoje, né, já que ele tomou um remedinho, né, para tentar curar a ressaca, como que ele está agora, depois da queda de ontem, né? Coloquei aqui na tela para vocês, né, então, depois da ressaca de ontem, a gente vê esse movimento contrário, né, então, os mercados que caíram tanto também chegaram num patamar que algumas ações tiveram uma baixa bem expressiva e aí as pessoas entram no que a gente chama do mercado de movimento comprador, né, então, elas voltam ali a comprar esses ativos. E olha, só estava 0,52, mas agora Ibovespa, Nasdaq, S&P subindo 0,48, agora já mudou, mas por um momento elas ficaram iguais aí. Então, a gente vê se depois, né, desse baque, normalmente quando a gente tem uma queda muito grande, ontem o nosso índice foi para os 116 mil pontos, né, lembrando que em alguns momentos desse mês a gente chegou perto dos 120 mil pontos, então, a gente teve aí uma queda expressiva, né, então aí o mercado volta ali a comprar aquele índice, volta para aquele movimento. Então, depois de ontem, a gente tem uma movimentação positiva no Ibovespa, na Nasdaq, no S&P 500, o EWZ, que é o nosso índice negociado em Nova York, né, é um fundo de índice negociado em Nova York, também subindo, o dólar caindo hoje, né, então depois de chegar a 4,94 hoje, ele opera em 4,91 justamente porque volta o recurso para cá e aquele recurso especulativo que eu falei que é de curtíssimo prazo saiu, né, e a gente tem também o petróleo Brent caindo 0,40, desculpa, engasguei, o que pode aí impactar algumas ações ligadas ao petróleo, que foi também o que aconteceu ontem. Ontem, quando a gente falou aqui, o petróleo Brent estava em alta, para quem assistiu, e aí, por conta de uma questão da Rússia ter ali uma restrição das suas exportações de gasolina e diesel, então, isso fez com que o petróleo Brent subisse, só que ele não sustentou esse movimento. No fim da tarde, depois que começou esse movimento mais negativo, essa preocupação com a demanda global pela commodity, por conta dessa atividade prejudicada pelo aperto monetário, o bem caiu, né, então o petróleo Brent teve uma queda e hoje ele segue em queda aí, dando continuidade ao movimento de ontem. Perfeito, Débora, então, acho que cestou, né? Cestou. Cestou, né? Mas sem antes dar os nossos recados, né, porque dia 28 vai ter a grande palestra aí da Monja Cohen, né, com o Eduardo Moreiro fazendo essa mediação, né, como lidar com a ansiedade e o estresse, garanta já a sua vaga, clica aqui no link que está aqui embaixo para vocês garantirem já, e você, na hora, vai tocar o sininho para vocês lá do YouTube, e daí vocês não perdem, então, não percam essa grande oportunidade. E também, né, convidar vocês para ficar aqui o resto do dia com a gente, já que às 6 horas da tarde a gente tem o ICL Notícias 2, né, com a Gabi Varela e a nossa dupla de Chicos, o Chico Pinheiro e o Chico Sá, e também a gente tem, logo depois, o Sinapse, né, com a Robertinha Garcia e com também o César Calerron. Hoje, com a Jaqueline Muniz, né, antropóloga e cientista política que vai ser a entrevistada do dia. Então, fique com a gente aí, pelo menos, até as 8h30 que vai valer a pena, Débora. Isso, estamos por hoje, né, segunda-feira estamos de volta desde as 7h da manhã, com a nossa sequência aí de programas pela manhã. Nós voltamos aí às 11h da manhã para trazer o quê, segunda-feira? Expectativa do mercado em relação à Bolsa e indicadores macroeconômicos, fora aí os dados que vão sair na segunda, mas esses já são de praxe, né, então a gente já adianta que vamos trazer aí para vocês. Então, até segunda-feira, um excelente dia e obrigada por ficarem aqui com a gente até agora no ICL Mercado Investimentos. Um bom fim de semana a todo mundo, gente. Tchau, tchau. Confira a programação do Instituto Conhecimento Liberta desta sexta-feira, 1h da tarde. Contabilidade para pequenos empreendedores com o doutor Ari Ferreira de Abreu. 3h da tarde, Marcelo Jugend, o Brasil, a Guerra Híbrida e a Operação Lava Jato. 5h da tarde, Chet GPT, o que podemos aprender com os robôs com Robson Ferreira. 6h da tarde, ICL Notícias 2ª edição. Às 7h da noite, Música para Cinema com Andréa Bujanra e aula interativa de inglês A1 com Andréa Cipoli. E à 7h30, Sinapse ICL. Para saber mais, acesse icl.com.br. Monja Coen tem ajudado a desmistificar estigmas e a combater a intolerância religiosa no Brasil. As armas que Monja Coen tem, os ensinamentos budistas e o amor. No dia 28 de setembro, uma quinta-feira, às 8h da noite, ela vai dar uma palestra aberta e gratuita para todo mundo que faz parte da comunidade do ICL. Para você participar, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. E gratuitamente, em poucos segundos, você vai estar inscrito. Clique agora, se inscreva e vamos participar dessa aula sobre como vencer o estresse e a ansiedade. Todos precisamos desses ensinamentos. Até lá! Olá, todos, bom ver vocês de novo. Então, na aula de hoje, vamos aprender... Quer aprender um novo idioma? Boa tarde, sou Pilar, la maestra de espanhol. No ICL, você pode. Acesse o site e clique em Quero Ser Membro. E depois, vamos ver... Obrigado.